O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol O sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar um pedaço de nós O calor pra sentir, lamba te colorir Tua força a sair na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar Lamba amor que chegou, momento de amor Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lamar Deixa a hora passar, passar Hey! Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lamar Deixa a hora passar O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol O sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar um pedaço de nós Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lamar Deixa a hora passar, passar Hey! Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lamar Deixa a hora passar Deixa a hora passar O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol O sol nos levar pelas águas do mar Dessas ondas dourar um pedaço de nós Hey, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Hey, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Hey, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lambar Deixa o corpo lambar, deixa a hora passar Hey, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Hey, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Hey Uhul! Uhul!